Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então a gente abrindo mais de 400 caixas maternas aqui no Injustice 2, eu levantei praticamente todos os personagens até o level 20 antes de abrir as caixas pra vocês, eu tinha chegado a abrir algumas caixas da guilda, deu um total de acho que 50 caixas, mas depois eu parei de abrir justamente pra ver quais itens viriam depois que vocês levantassem tudo pro level 20, porque agora eu não tenho mais personagens pra receber armadura ou algum item com um level ruim, só o capuz vermelho, então bora lá abrir essas 400 caixas e ver se vai vir alguma coisa bacana aí pra gente. Veio aqui dois itens pro mesmo cara, dois itens do Bane, beleza. vamos torcer pra ver se vem algum item épico pra gente, meu Brainiac era venenosa, item ruim, vamos lá, vamos torcer aí pra vir alguns itens bacanas aí pra gente, ó aqui já veio três, mas três itens ruins, vamos ver, caramba, não tô dando sorte, a gente vamos ver se a gente consegue pelo menos, sei lá, uns 50 itens bons aí nessas 400 caixas que a gente vai abrir aqui no Injustice, então aqui tem o Batman também, item ruim, caraca, só tá vendo item ruim? Tudo bem que são as caixas de bronze né, eu tenho muito item forte já pros personagens justamente por ter levantado todos eles, mas nem todos eu tenho item épico, a minha moeda ali vocês estão vendo que eu já tô com mais de um milhão em moeda do jogo, mais de vinte e um mil em moedas de guilda, vinte e dois duas fichas pra fazer evolução de alguma peça, de algum personagem que eu acho bacana e sei lá, a peça dele tava ruim, o bracelete, joelheira, enfim, dá pra você trocar usando essas fichas verdes e a última moeda que é o ouro do jogo, é com ela que você compra as skins, a do flash do antigo, eu comprei com essa e a segunda skin da mulher leopardo, ela também você consegue comprando com essas fichinhas aí do jogo, caraca, não tá vindo nada bom, meu, não veio nenhum item bom até agora, lembrando que eu tô abrindo bronze primeiro, eu vou abrir bronze da caixa materna normal, e bronze da caixa materna da guilda, depois que eu abrir ela eu vou cair então pras outras, né, prata, ouro, enfim, vamos abrindo essas aqui, olha, é, o do nuclear veio aqui um mais ou menos, mas por enquanto nenhum veio, nem um item raro, não, veio um item raro, a primeira, veio um item raro, agora veio mais um, mais um, olha, esse aqui veio bacana, esse aqui veio bom, deu um primeiro item bom até agora, aquele item que veio ali veio bacaninha, acho que era pro Grock, aqui também veio uma perna bacana pro Batman, deu uma perninha bacaninha, bacaninha, vamos passar pra próxima, beleza, veio uma tonalidade nova, tonalidade é bem-vinda porque é difícil você conseguir ela jogando o game, normalmente você consegue, ó, veio um item bom, raro, bom, pro Batman, é difícil você conseguir tonalidade jogando o jogo, ele te dá, mas sei lá, de cada 100 caixas você ganha uma tonalidade, ó, ganhamos mais uma, beleza, bora abrir mais uma caixa, que tem caixa pra caramba aqui pra gente abrir, veio uma cabeça boa aqui pro Cyborg, ela só aumenta a força, mas não prejudica mais em nada, tá bacana, mas duas cabeças, olha essa daqui, essa aqui veio top, hein, veio uma cabeça rara pro Cyborg ali, e ela bem forte, tá valendo, lembrando que são caixas de bronze que a gente tá abrindo, né, então veio o item raro forte, tá valendo, é bônus, esses três aqui também são bons, por dia você consegue pegar cinco caixas de ouro jogando o simulador da IA, porque é o, é a meta que você tem por dia, né, por dia você ganha uma caixa, se você usa o seu celular pra jogar o Injustice, você ganha uma caixa por ter jogado no celular, e você ganha mais cinco caixas se você fazer a batalha do simulador da IA, e se você conseguir defender cinco rounds com seus personagens, você ganha mais cinco caixas, então você conseguiria um total de onze caixas por dia, mas a defesa é mais difícil, então por dia, normalmente você consegue umas seis caixas, que são cinco por você ter batalhado na IA, lá no simulador, e mais uma caixa por você ter usado o Injustice no celular, vamos abrindo, falta 105 caixas de bronze ali, das caixas maternas ainda, veio até que alguns itens bons pra gente, ó, veio uma tonalidade nova aqui pelo nuclear, bacana, e muito item ruim, nossa, tá vindo item ruim pra caramba, ó, veio uma perninha aqui, e a pampa paralequina, bora lá, bora lá, vamos torcer aí pessoal, deu mais uma tonalidade pro pistoleiro, bacana, gostei, vamos dessa, vamos abrir mais, só item ruim, só item ruim, caraca, só veio item zoado ali, bora lá, item ruim também, próxima, e aí Warner, manda uns bagulho bom pra gente aí, pô, vamos ver, nada, espero que na prata ouro e diamante tenha coisa top, hein, aqui no bronze tá difícil, no bronze tá difícil, apesar que eu acho que eu só tenho platina, não tenho, não temos diamante, deixa eu dar uma olhada, é, diamante não tenho, eu tenho três caixas de platina, cem caixas de ouro, opa, veio uma boa aqui pro Adão Negro e para a Alequina, tenho bastante caixa de prata, bastante caixa de bronze, aqui também veio item ruim, bora lá, bora lá, eu acho que aqui no bronze não vai vir nenhum item épico, porque caixa bronze é muito fácil de você conseguir, então, a probabilidade de vir item épico aqui vai ser muito difícil, raro a gente já viu que vem, eu já peguei dois itens raros bons aqui, abrindo as caixas com vocês, ó, veio mais um item raro bom aqui, mas épico eu acredito que só venha a partir da prata pra baixo, a prata ainda acho que vai vir pouco, mas eu tô torcendo aí pra quando a gente abrir as caixas de ouro, então vem bastante item épico legal aí pros nossos personagens, e também que seja uma armadura bacana, não adianta o item épico também ser forte pra caramba vai ser tipo zoado, sei lá, uma armadura feia pra caramba vamos lá, faltam 88 caixas aqui da de bronze vamos abrindo aí a gente tá abrindo mais de 400 caixas maternas aqui no Injustice 2, lembrando que eu tô jogando a versão do Xbox One, não tô jogando no Playstation 4, eu postei uma foto do game lá pro Play 4, mas no Play 4 aí deu problema e queimou a fonte, preciso trocar a fonte dele aí depois e ver aí se eu trago algum outro jogo de luta, eu peguei também o Tekken, mas o Tekken 7 eu achei fraco, não achei ele tão bacana, a imagem do jogo, o gameplay, enfim, então por isso que eu tô trazendo, não trouxe vídeos do Tekken, tô trazendo só do Injustice mesmo, mas eu peguei o Tekken também, mas se vocês quiserem que eu traga algum vídeo, sei lá, específico, ou se eu achar alguma coisa bacana dentro do Tekken, eu faço algum vídeo pra vocês, sei lá, como desbloquear roupas especiais, como conseguir um personagem alternativo, algo desse gênero, se eu descobrir lá no Tekken, eu trago pra... opa, conseguimos um item bacana aqui, ah, é aquelas, como se fosse um novo, um novo Fatality pro personagem, né, ele ganha uma alteração na sua finalização, né, normalmente quando você leva ele até o level 20, você vai conseguir umas duas finalizações pra cada personagem diferente, alguns muda bastante, outros muda só um detalhe, enfim, é bacana, esse item também é bem bacana, vamos continuando aqui abrindo as caixas, já abrimos metade das caixas de bronze, bora lá, opa, veio o Warpill aéreo, bacana, eu acredito que eu não tenho porque ele não mostrou como duplicado, aqui também veio mais um item legal, ó, veio três nessa, hein, e mais uma tonalidade, bacana, veio pro Lanterna verde, um rosa meio roxo, legal, legal, bora abrir mais uma, é caixa que não acaba mais, moleque, beleza, veio mais uma tonalidade pra Era Venenosa, da hora, veio uma tonalidade meio amarelada aí pra ela, mais dois itens ali pro Lanterna, beleza, opa, veio três nessa, hein, algum item bom? Não, nossa, olha quanto item ruim tá vindo, ó, o do Coringa veio até que bacana, o ruim que ele não mostra o real, como é o real item ali, né, ele tem essa foto padrão pra cada item, então dá pra você saber se aquela cabeça do, do, do Coringa é uma cabeça com boné, cabeça com, sei lá, chapéu, então você tem que ficar testando, então pra você fazer uma variação, uma variação legal, você tem que ir em cada personagem descendo um item por item, pra deixar ele do jeito que você quer, né, depois que você deixou, foi lá, moldou, deixou, o personagem com os itens que você achou bacana, caso aquele item seja fraco, é aí que você vai usar essa ficha verde ali de regeneração, que eu tenho vinte e duas, porque vai, você tem, sei lá, você tem o boné do Coringa, só que o seu boné do Coringa é muito, é muito pai, é muito ruim, aí você usa a ficha verde pra você melhorar o mesmo boné, e conseguir novos atributos pra ele, e como você já vai estar no level 20, ele vai poder vir com, sei lá, com força 200, habilidade 100, então, óbvio, mais um item, veio um tiro mirado, do pistoleiro da hora, os itens, os itens épicos que estão vindo, são todos até agora, esses de finalização, aqui no bronze, não veio nenhum item épico, item, item normal mesmo, né, de armadura, coisas do gênero, bora lá, cara, é caixa pra dedéu, vou ver qual finalização que vai vir, opa, veio um item épico, só foi porque eu falei, e ainda veio um item épico bom, pro desouro verde, ele vai aumentar mais 20, a força dele, é só torcer pra ser um item bacana, normalmente, os itens épicos, é as armaduras, que aparecem na fotinha do jogo, né, quando você vai selecionar, o seu personagem ali, ele aparece uma foto, olha, viu, mais um item épico, viu, dois na sequência, da hora, pra gente, aquele ali veio bem forte, viu, bem bacana, não precisaria nem alterar, caso, aquele, aquela cabeça ali, do pistoleiro, seja, uma cabeça legal, não preciso nem jogar, uma ficha, regenerativa nela, beleza, vamos abrir mais uma, óbvio, três, agora começou a desembarcar, aqui, os itens épicos, tá desenrolando, tá começando a vir bastante, deu três, quase que um, na sequência do outro, óbvio, mais um raro bom, aqui, pra era venenosa, bacana, depois eu vou, fazer um outro vídeo, deixando, tentando escolher, as melhores combinações, pra cada personagem, aí eu vou tentar fazer, separado, cada personagem, num vídeo, porque senão, vai ficar comprido demais, sei lá, vai ficar com um vídeo, de mais de duas horas, aí, de duração, vou tentar trazer eles, picados aí, pra vocês, vamos abrindo aqui, mais caixas, e mais caixas, que a gente tá milionário, aqui no Injustice, tem mais uma coisa, não, item ruim, 40, falta 40 caixas de bronze, hein, bora lá, ver o gatinho ali, tranquilão, abrir mais uma, item bom, não, vamos lá Warner, ajuda nós aí, puts, bora, também não, também não, caraca, opa, veio um da Supergirl, só que eu já tenho, o épico dela, Coringa, ó, veio dois itens legais, aqui pro Coringa, depois a gente dá uma olhada, que itens foram esses, e tentar montar, uma combinação bacana, aí pra ele também, o Coringa, o Robin, fica, tem umas combinações legais, o Besouro Azul, tem umas combinações legais, o Coringa, tem combinação legal, de todos os personagens, eu acho que tem uns, uns 5, vai, dos, mais de 20 personagens, com umas combinações, tipo, bem bacanas, óbvio, mais um épico, dessa vez a gente conseguiu, o torso aí, pro Flash, da hora, e um torso bacana aí, pra gente, nossa, que massa, ó, até que o, a caixinha de bronze, deu sorte aqui pra gente, 1 milhão e 75 mil, vamos ver como a gente tá agora, vamos ver, vamos ver, até que veio o, o bom ali, pro Aquaman, vamos lá, caixinha, caixa demais, que a gente tem, beleza, e mais um item raro pro Flash, o Flash vai ficar top, tá vindo bastante coisa aí, pra ele, vamos ver, vamos ver, mulher e o pardo, pistoleiro, Brainiac, Capitão Frio, item ruim, faltam 20, continuando aqui, abrindo, abrindo as nossas caixas maternas, e aí pessoal, tá torcendo aí, pra gente aí, vir só item épico, ou pelo menos item raro, bacana, continua torcendo aí, se o pessoal ainda não deu like, não esquece de dar um like, comentar no vídeo, e se você ainda não é inscrito, se inscrever, clicando aqui embaixo, no botão vermelho, beleza, opa, mais dois itens aqui, legais, opa, vamos ver, vamos ver, não, não, veio ruim, item ruim, horrível, ahn, não, ruim também, caraca, não vai vir coisa boa pra gente agora não, tá acabando, a caixa de bronze tá acabando, opa, veio do guri ali, mas não é raro, nem épico, espero que seja pelo menos um item bonito, nossa, só item, mais dois itens ruins, beleza, bacana, opa, veio um legal ali pro arqueiro verde, faltam dez, ó, veio pro espantar, também é um bacana, raro, aqui veio alguma coisa, não, zoado, bora, 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 opa, veio mais uma tonalidade, hein, da hora, vamos nessa, caixas de bronze estão acabando, a gente vai passar pra, opa, veio o item bom ali do, monstro do pântano, a gente vai passar pras caixas de prata, ó, veio um legalzinho ali pro capitão, mas não era raro, e muito menos, épico, tá bem não, item ruim, ó, ganhei mais uma, mais duas fichas, regenerativas, da hora, estamos com 24, dá pra mudar, 24 itens, se você conseguiu algum item bacana pro seu personagem, que você queira, melhorar ele, porque ele veio muito fraco, beleza, aqui também é bacana, caixas de bronze, normais acabaram, então vamos pra caixa da guilda agora, bora abrir caixa de bronze, da guilda, vamos ver se a guilda vai dar, inventário cheio, putz, nossa, tem essa de inventário cheio, mano, não sabia, mano, inventário cheio, como assim, meu, vamos aqui no personagem então, nossa, o inventário lota, as ideias, cada personagem pode ter 100 itens, tá, então vamos lá, mulher vai na vileta, o que tem que ter nobre, opa, vamos tirar os mais, os mais bosta daqui, esse braço aqui é, é meio bosta, puta, pior que, caramba, peraí, puta, que saco, tem limite, meu, peraí, como que eu vou saber se, sei lá, se o item é zoado, se é diferente, se não é, peraí, vamos pensar, pensa, Bob, pensa, deixa eu ver, o item, o item menos, menos legal dele, seria a lanterna, a lanterna dele não, não muda tanto, então vou tirar essa lanterna verde, essa é o level 5, level 7, level 7, deixa eu ver, aqui também a lanterna normal, essa aqui também a lanterna normal, deixa eu ver qual mais, normal, chão, puta merda, mas que saco, então vai vender esses, vou, meu, não sabia que lotava inventário, que, droga, então, meu, cada personagem pode ter mais de 100 itens, eu achava que 100 itens era o limite, que você podia ter, pra ele, beleza, tipo, ele tem 100 itens, então, o personagem pode ter, então, mais de 100 itens, com variações diferentes, putz, griva, poxa, Warner, aí se ele ferra, né, e pior que, pela fotinha, não dá, pra saber, como que é, o item, poxa, que saco, eu vou ter que fazer, o que aqui, meu, dá pra clicar aqui, não dá, é, pra ciência, lanterna, você vai ficar com, com os itens, meio zoado aí, ou então, quando eu pegasse algum item bacana lá, ele poderia, me dar a opção, sei lá, de, opa, vamos voltar pro cofre, ah, sei lá, de, de eu poder escolher, se eu quero eliminar, algum item do, personagem que tá vindo, que ele não tá deixando, eu colocar, então, tonalidade pra mais um, cara, o negócio enche, que bizarro, olha, veio uma pistola épica, parlequina, que top, bora lá, meu, tô acreditando nisso não, o inventário do personagem Lota, ai, caramba, ó, opa, veio mais um épico, pro nuclear, aqui no bronze, da guilda, tá dando bem mais épico, do que no bronze, de batalhas normais, a gente já conseguiu, acho que três aqui, vamos ver se vai, vir mais aqui pra gente, pô, fiquei chateado com essa aí, do lanterna, não pode passar de 100 itens, e continua vindo item, não é que seria, a quantidade máxima, de itens disponíveis, do jogo, zoado isso aí, vamos lá, opa, mais um, beleza, veio o torso do Ben, épico, faltam 29 caixas, de bronze, opa, mais um, veio a perna do, nossa, e desbloqueamos uma carta, da hora, veio a perna do Superman, também, bacana, caramba, a ouro da guilda, é bem mais top, bem, 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 bem mais top, compensa mais, vocês lutarem, na guilda, pra conseguir as caixas de lá, do que conseguir, as caixas normais, do jogo, de bronze, né, no caso, olha, mais um épico, veio do gorila, da hora, caraca, mano, é nítido, que no uso de bronze, tá vindo, bem mais itens, épicos, de bronze, na casa de bronze, do, da guilda, do que nas caixas, que você consegue, jogando as lutas de estimulador, olha, mais um, eita, veio a cabeça do super homem, da hora, caraca, tá me dando sorte, hein, vocês estão torcendo pela gente aí, pô, torce pela gente aí, pra conseguir vir mais itens épicos, legais aí, pra gente depois torcer aí, pra eles serem, algumas armaduras bacanas, né, não ser, só forte, mas sim, bonita também, porque as vezes pode vir um item épico, e você vai lá ver, sei lá, é um modelo, de uma armadura, ruim, ou, que não é tão, bacana, assim, mas, já tá valendo a pena, as batalhas que eu fiz na guilda, eu fechei, eu fechei, recentemente, duas torres na guilda, e, a minha guilda tá com 50, mais de 50 troféus, então, a guilda tá indo bem, pra caramba, eu preciso ajudar um pouquinho mais lá, eu tava ajudando, olha, consegui um card de novo, só acabei apertando, eu tava ajudando lá, só que eu não ajudei tanto, porque eu tava terminando, fazendo o level 20, dos personagens, porém, agora, como eu já terminei, só falta fazer o do capuz vermelho, provavelmente, eu e meu irmão, vamos terminar de fazer o capuz vermelho, no dia que eu tô fazendo esse vídeo, e, só fica, faltando, então, os novos, que vão vir das DLCs, então, quando eu, for jogar, eu vou tentar dar preferência, de jogar as torres da guilda, pra, ajudar lá, e conseguir mais caixas, de bronze, porque mesmo caixas sendo bronze, então, você pode ter sorte, de conseguir, itens épicos, opa, agora parou, só foi eu elogiar demais, ó, parou, parou de vir, item épico, eita, tava bom demais, acho que veio, cinco, veio cinco, seis, itens épicos, nas caixas de bronze, da guilda, e a gente já tá, com um milhão, e setenta e nove mil, quantas fichas regenerativas, vinte e quatro, e vinte e três mil moedas, da, do, modo guilda, lembrando que você também pode comprar, essas caixas, né, com o dinheiro que você tem, mas, eu só tô usando as que eu ganhei, só tô abrindo as que eu ganhei, depois eu faço um outro vídeo, gastando, sei lá, gastando um milhão, em caixas maternas, ou, sei lá, cinquenta mil, de, guilda, em caixas maternas, mas primeiramente, eu tô fazendo só, as que a gente tá ganhando, as que a gente ganhou, levantando os personagens, faltam mais, três, bora lá, abrir mais três, faltam duas, vamos ver, é, veio o item raro bom ali até, vamos ver o, vamos ver o paia, oi, veio o braço da hora, pro Adão aqui, só basta ser, bonito, né, ser um item, bonitão, bacana, pomposo, vamos pegar aqui então, vamos abrir, essas pratas primeiras, não, vamos abrir as do, essa prata aqui, da guilda, primeiro, que tem só oito, vamos abrir, as da guilda primeiro, ver como a gente se sai aqui, ó, veio uma tonalidade pra, mural e opardo, hein, legal, deixa eu ver, veio, não, veio o paia, veio o item ruim, vamos ver, vamos ver, poxa, a caixa de bronze aqui, tá melhor do que a caixa de prata, meu, como assim, vamos lá, opa, vamos ver o que que veio aí, olha aí, moleque, veio as pernas do Aquaman, aí pra gente, forte pra caramba, da hora, essa parte de, do item ser forte, óbvio, eu torço do Brainiac, épico, essa parte de ser forte, não ser, não faz muita diferença, você no gameplay, porque o PC, ele se adapta ao seu personagem, então, se você, sei lá, você é level 1, e tem todos os itens épicos, level 1, você vai estar jogando no level 1, e o PC, ele vai estar adaptado, para o seu personagem, mas, o que acontece, é que, dependendo de como tiver, as armaduras do seu, do seu, do seu personagem, por ser épico, enfim, você vai ter uma armadura, mais legal, ou vai tirar um pouquinho, de sangue a mais, mas não vai ficar uma coisa, tipo, ridiculamente forte, tipo, ah, eu tenho todos os itens épicos, level 20, nossa, meu personagem, tá, sei lá, como se fosse, level 99, no Final Fantasy, não, não tem nada a ver, ele vai ficar mais forte, mas é pouca coisa, não é por isso, que você sempre vai ganhar uma batalha, ou que você sempre vai defender, e vai sair vitorioso, olha, o prata daqui de cima, tá vindo bastante coisa boa, hein, só tá vindo um item raro, aqui até agora, tá vindo bem pouquinho, item normal, ó, só foi eu falar, agora, eita, Besouro Azul, também tá com o inventário cheio, ô, caramba, pior que era um item raro, meu, eu vou abrir mais dois, aqui, e ver, se vai vir, mais algum item, que vai dar inventário cheio, se der, eu tento ir lá, e dar mais uma limpadinha lá, dessa vez, no do Besouro, olha, veio pro, Arqueiro Verde, meu, tô com medo, caramba, tô com medo de vir item épico, e, pro Besouro, e, não ter espaço, peraí, peraí, vamos voltar a uma tela aqui, a mostrar pra vocês aqui, aqui no Personagens, o personagem aqui, que a gente tem, né, cadê o, era, era o, Besouro Azul, é, Besouro Azul com 100, então, peraí, não, é aqui, não, é aqui, inventário, beleza, então, vamos dar uma olhada aqui, a gente tem que apertar o Y, do Besouro, do Besouro Azul, os itens, sei lá, o menos me chamar atenção, é a perna, então, eu vou começar a jogar algumas pernas, algumas pernas, não, é, a perna e o, essa paradinha aqui das costas, dele também, então, peraí, ó, vamos dar essa perna level 2, vamos dar essa costa aqui, essa aqui, essa aqui, deixa eu ver, opa, aqui do outro lado, meu filho, ô, dificuldade aqui, a gente selecionou quantos até agora? 6, é, nossa, só 100, puta, que negócio zoado, cara, vamos fazer assim, ó, vamos colocar aqui, level 20, vamos colocar aqui, level 18, ah, level 18, esse também vai pra vala, o braço dele, o braço dele é da hora, meu, o braço dele eu não vou jogar nenhum fora, não, é, olha, ele já tem bastante item épico aqui pra ele, é, paciência, vou jogar esses aqui, eu joguei 10, tá, eu tô recentemente aqui, acho que tô level 65, 64, 65, vamos descer aqui embaixo, no cofre do, bl 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 bl, continuar, a gente tava abrindo, as nossas caixas aqui, caixa materna, tiramos mais alguns itens ali dele, bora continuar abrindo, pior que tem caixa pra caramba ainda, mas bora lá, não tem problema não, os personagens que eu, não tô com ela lotada ainda, como o super homem, a super girl, o, o batman, dá pra vir, tem espaço pra pegar, item épico, pra eles também, mas o zoado é isso, porque, as vezes você tem um item, sei lá, que não é forte, é um item level 1, que você conseguiu no começo do jogo, mas é um item, é um estilo de roupa diferente, ó, veio mais um parqueiro verde aí, tá vendo, se eu não tivesse jogado fora, roupinha lá, e já ia, ia dar ruim aqui, ó, o, não é porque o item, o item é velho, que o item não é bacana, então por isso que é ruim, de você jogar o item fora, porque são roupas diferentes, mas enfim, vamos lá, eu acho que cada vez que passa de level, eu ganha 10 espaços, 5 ou 10, não é tanto assim também, é bem, é bem, bem, bem pouco, então aqui veio mais não, item ruim, a gente tá com 124 caixas de prata, vamos continuando aqui, provavelmente quando acabar de abrir essas caixas de prata, já vai tá quase todo mundo, com 100%, eu vou ter que começar a tirar um item de cada, vamos lá, se desse pra você tirar ainda o item, jogar fora, selecionando no personagem, tipo, você vai, já que você, cada item é diferente, devia ter a opção de você olhar no personagem, olhar aquele item e falar, não, eu não quero, eu quero jogar esse item fora, mas não dá, você tem que colocar no personagem, olhar o nome do item, anotar no papel, voltar no outro campo, selecionar aquele item, apertar o Y, para ele selecionar, para jogar fora, e você então, vender, eles precisam melhorar, melhorar essa parte, do venda, dos itens, justamente, por conta disso, porque já que cada item, tem uma especificação, e não mostra, na figura, naquela tela, onde você consegue ver, deveria ter a opção, de você, fazer, a venda ali, também, ou a venda, ou fazer a troca, enfim, quando você vai tentar fazer, a melhoria do seu personagem, é a mesma coisa, você as vezes, tem que ir lá, olhar, o item, se ficar bacana, voltar, anotar no papel, para vir aqui, no copo do olho, para você regenerar, então, é uma melhoria aí, eu já cheguei a mandar no Twitter, para eles, avisando disso, referente, a regeneração, que, é meio bizarro, você, precisar regenerar, um item, só que, aonde você coloca, no seu personagem, você não consegue, regenerar, você consegue, aonde você não consegue, ver o item, não sei se eles fazem, isso de propósito, para você acabar errando, regenerar um item, que você não queria, e gastar ficha à toa, mas, é, acaba sendo, um pouco ridículo, você, aonde você, vê a armadura, você não poder, regenerar, e vender, ela lá também, só se entrou, alguma, sei lá, uma opção nova, vou até dar uma olhada aqui, daqui a pouco, ver se por acaso, apertando select, ou alguma coisa, algo do tipo, não deixa, deixa fazer, 100 caixas ali, falta 7, eu dou uma olhada, com vocês, rapidinho lá, para ver se, no personagem, a gente colocando ele, se eu consigo, fazer, a regeneração, direto por lá, o que eu acredito, que não vai deixar, ou fazer, a venda, daquele item, também, porque senão, porque, meu, é um saco, você ter que, dar uma olhada, anotar no papel, marcar o nome, marcar o level, voltar aqui, para você poder, regenerar, ou vender, né, o seu item, já estamos com, 1 milhão, e 100 mil, veio o item épico, para o espantalho, veio a perna, do espantalho, aqui veio, para o, um item raro, bacana, então, aqui, a gente está com 100, né, vamos voltar aqui, rapidão, dar uma olhada aqui, no personagem, se por acaso, depois dessa atualização, se tem, se teria a opção, né, a mulher leopardo, está com 99, tá, ó, vim aqui, selecionei, ó, não dá, não tem, não tem como eu, eu regenerar, e nem vender por aqui, que nem esse item aqui, eu, sei lá, eu achei esse item, pai, esse aqui não mostra nada, é zoado, não gostei, eu não posso, eu não posso fazer nada, com esse item aqui, não dá para fazer nada, com o item aqui, eu só tenho que, sei lá, tenho que memorizar, então, vai, sei lá, estilo da, estilo da vingança, aí eu tenho que vir aqui, mudar, ir lá no inventário, achar esse item, estilo da vingança, que é o item normal, não, não, aqui, ó, esse aqui, ó, vou lá, e marco para vender, mas é meio ridículo isso, porque se você já está olhando o item ali, ele já devia dar a opção de você fazer, a venda direto por aqui, porque aqui você já consegue ver, se você gostou daquele item, ou não, então, crina feroz, também achei paia, achei ruim, não, não quero, vamos ver essa crina selvagem, ó, crina selvagem também não, então, level 1, crina selvagem, e level 17, crina feroz, beleza, vem aqui, tem que ir lá, mudar para o inventário, aí vou lá, procuro dois itens, level 1, cadê? Ah, não, 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 nossa, meu, olha que, olha que zoado, item normal, isso aqui, é, não, 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 deixa eu ver os dourados, ah, deixa pra lá, vou ficar excluindo ele agora não, mas enfim, eu já mandei isso aqui no Twitter, para o pessoal da Warner, falei que, que, era uma melhoria totalmente necessária, porque fica, fica, meio que ridículo você tendo, que, selecionar o item lá, olhar, gravar, saber qual que é, para depois você ir lá no outro, selecionar, para poder vender, ou regenerar, mas enfim, vamos continuando, abrir, as nossas, caixas de prata, que é, o nosso objetivo, desse vídeo, paciência, se lotar, o inventário lotou, depois eu tento, ver com mais calma, e, comprar novas caixas, se acaso, eu não conseguir, algum item épico, para algum personagem, por ter, aquele personagem, lotado, do seu inventário, ó, lanterna verde, já vi que já lotou, inventário de novo, mas paciência, bora, Aquaman, e ainda tem, muita caixa, cara, se, outra coisa, tipo, tá, o inventário daquele cara, sei lá, lotou, então, parar, se dividir, tem para aquele, a vim só dos que não, é, lotou o inventário também, não faz muito sentido, o inventário está lotado, e fica só, sei lá, e começa a vir só itens, daquele personagem, que não pode mais colocar, nenhum item, dentro do inventário dele, e, continuando a abrir as nossas, caixas maternas, lembrando que a gente, vai abrir aqui, mais de, 400 caixas maternas, lá, vim mais uma máscara, para lanterna, eu já perdi uma lanterna, e perdi uma máscara, perdi um torso, lanterna verde, está se ferrando, coitado, agora começou a palhaçadinha, vai só vir coisa para o lanterna, vai tomar banho, então, de brincadeira, né, Warner, vocês estão de brincadeira, né, puta, que faliu, meu, lanterna verde, 100, tá, vamos ver os itens, mais zoado, que tem dele aqui, vamos ver, máscara, 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 vamos ver aqui, por cima, ah não, mas aqui muda, muda bastante, vamos ver o peitoral, 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 peitoral tem bastante repetido, olha, mas se fosse para tirar aqui, isso ia só lecionar, não quero, não quero, não quero, não quero, bom, aqui, ó, aqui o cinza dele, está sendo tudo igual, está sendo tudo, tudo intensoado, tá, vamos fazer o seguinte, aqui, peraí, qual que era o cinza dele? Era o do peitoral, ô, meu filho, inventário, então, desce tudo, vamos para o peitoral aqui, essa aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, o peitoral dele é ruim, que é muito repetido, eu tinha percebido isso, quando eu comecei a jogar com ele, que não, mano, quase não mudava, o peitoral de um por outro, tipo, vinha muito peitoral igual, então, o peitoral dele é meio paia, é zoado, lanterna dele muda mais ou menos, fica uma mais redondinha, outra triangular, mas também não tem, não tem muita variação, o dele, o que varia mais, é, o braço, o braço dele varia bastante, o, a máscara dele também, o pessoal aí, varia, varia relativamente bem, e a perna dele também, dá uma variada, bacana, o peito dele é o que menos, é o que menos, é que não varia, que o peito dele, tipo, vai ser lá, tem cinco modelos só, então, a maioria dos itens que vocês pegarem, mais forte, vocês vão perceber, que vai ter a, o peitoral dele, tipo, vai ser igual, não vai ter o peitoral, não vai, foi para 88, então, vamos lá, vamos ver se, só porque agora eu vendi, vai parar de vir, vai parar de vir, quer ver, vamos fazer um teste aí, ver quantos itens, para o lanterna verde, vai começar a aparecer, veio três na sequência, para ele aquela hora, arqueiro verde, eu nem olhei, outro personagem ali, como que estava, arqueiro verde, não, meu, tinha vindo, três itens na sequência, veio uma, ó, veio mais um agora, veio um raro, veio uma lanterna, e veio um capacete, lanterna, capacete, eu acho que, eu sinto, aqui, não, vamos lá, aqui também, não, vamos ver aqui, vamos ver, horrível, 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 também não, o Warner, começa a mandar coisa boa, para a gente aí, meu, olha como, essas caixas, essas caixas de prata, tão fracas, tá, tipo, tá muito fraca, não, não há nenhum item bom, tá vindo item raro, mas não tá vindo item bom, é raro ruim, tipo, não adianta o item ser raro, se é ruim, tem que vir raro bom, a gente já tá chegando a quase, uma hora de vídeo, só abrindo, as nossas, caixas maternas, meu, é ca, opa, veio uma tonalidade para o Brainiac, é caixa materna, demais, que a gente, que eu deixei acumular, para fazer esse vídeo aqui, para vocês, a gente já tá com, um milhão, 122 mil, quantas, fichas de regeneração, a gente já tá, 25 alguém, mais uma que eu nem vi, e já estamos com, 24 mil, em moedas, da guilda, ó, vem um item raro, para o Robin ali, até que legal, bacana, aqui não, aqui não, ô, raios, opa, viu uma tonalidade nova, para a Mulher Maravilha, viola de palmeirense ali, nossa, só item, item ruim, ruim também, ruim, ruim, eita, caramba, estamos dando um azar agora, meio, ó, besoura azul, já tem que inventar o cheiro, vai continuar, vai continuar, ó, começou a palhaçada, dois itens, para o besouro, já veio, três itens, ó, se vir mais um, eu vou lá, eu vou lá tirar a coisa dele, vamos ver se, vai vir alguma coisa aqui, não, tá, perdemos três itens, para ele, beleza, viu, obrigado por limitar o inventário, volta quantos? 50 caixas ainda, das caixas de prata, pegou mais um, ali, para o besouro, beleza, meu, é fogo, só está vindo item para cá, deixa eu ver se tem como fazer alguma coisa aqui, ah, dá para ver, tá, daria para ver, tá, mas como que eu faria para pegar, esse item, se eu não queria, se eu não quisesse jogar ele fora, eu preciso apertar X, no item, aqui a joelheira básica, coringa, não muda nada, vamos ver se aqui, essa aqui também eu já, já tenho, tá, bora, não sei que é pior, dar inventário cheio, você ir lá e olhar, ou dar inventário cheio, você passa direto, porque se você olhar, e o negócio for da hora, você vai ficar puto, vamos ver, esse aqui, que máscara que era, ó, mesma, mesma, mesma merda, zoado, não tem problema não, essa máscara ali é horrível, tá, vamos lá, aqui também não, beleza, quantas caixas a gente tem, 49, caramba, tá demorando essa aqui, a outra foi rapidão, veio um épico ali, para o lanterna, legal, já bem que eu tinha tirado, alguns itens dele, e o item épico, para ele agora, o besouro azul, até que é legal, mas eu estou com muita paciência, de ficar, eliminando os itens dele, agora não, mulher leopardo, também é meio zoado, então, se vier algum personagem, que eu acho legal, e der inventário cheio, aí eu, elimino algumas coisas, beleza, deu uma calça nova ali, para a Supergirl, nossa, está difícil de vir, item para o Super Homem, para a Supergirl, meu Deus do céu, é a menina que eu mais joguei, o personagem que eu mais usei, não deu inventário cheio, apesar que eu vendi, acho que uns 10 itens dela, mas mesmo assim, é a personagem que eu mais ganhei item, que eu mais joguei, mas ganhei item não, que eu mais joguei, ó, veio um legal parqueiro verde, faltam 39, bora continuar, abriu as caixas, beleza, veio para o Ciborgue, cara, não está vindo item épico, pô, galera, torte-se pela gente aí, pô, dá aquela ajudinha bacana, ó, veio mais um ali, para o Besouro Azul, não problema não, por enquanto, só dois, está com o inventário cheio, olha a Leopardha, zoado, só vem item repetido para ela, beleza, beleza, faltam 29, eita, nós, vem item épico aí, pô, pô, puta merda, agora enchei o Robin, ô porcaria, vamos lá, eita, Warner, veio pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, é, cadê o Besouro Azul, cara, cadê, 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 ó, o Besouro Azul está com 100, Canário Negro, 99, ai, caramba, meu, isso a gente tem que olhar aqui, e olhar lá, é um saco, mas é um saco, você não pode tirar o item direto por aqui, ela quer saber, ela está equipada com isso aqui, que é paia, os dela é colete, mas é o seguinte, filha, os coletes vai tudo para a vala, então vamos tirar esse, vamos tirar esse, 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 aqui, tá equipado no poço, beleza, também não, tá, a gente vendeu 15 itens dela, beleza, quem mais está perto aqui, de completar 100, mulher e leopardo, não quero, então vai continuar com 100, isso eu não vou tirar nada não, vamos fazer o seguinte, peraí pessoal, peraí pessoal, isso aqui é o que muda, o negocinho ali de trás, é sempre basicamente o mesmo, esse negócio aqui também, olha, olha, afemaria, pequenininho, grande, beleza, então isso aqui é o negocinho de trás, então vamos, opa, aqui, vamos descer tudo aqui, vamos eliminar, essas paradas aqui das costas dele, opa, aqui não, volta, esse aqui também, 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 já foram 19, 20, beleza, aperto o A, sim, sim, tchau, paia, mulher gato, tá com 90, Brainiac, 99 já, meu, o tis grila, Brainiac, ah, mas vamos fazer o seguinte, Brainiac, se eu lotar, vou mexer nele não, não acho nem tão a pampa, o zoado é que você perde a vez do item, tipo, deu 100, se você, sei lá, todo mundo deu 100, só tem um personagem, vai ficar, tipo, você vai ficar perdendo o item, porque ele não vai simplesmente, né, passar a vez, daquele item, e você vai ganhar um item, novo, né, do personagem que você, é, ainda não completou, né, então, vamos ver, da Era Vedenosa, zoada, e tem o Robin, pra mexer, o espantário, opa, o espantário eu acho da hora, o espantário eu tenho que dar uma olhada, vamos ver aqui o Robin, ver a bota, Robin, sei lá, ver as pernas dele aqui, é, as botas é a mais, mais zoada, quase não, quase não muda nada, então, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, é, vamos tirar essas pernas toscas dele aqui, tira essa, tira essa, tira essa, tira essa, aqui tá, selecionado, tira essa, tira essa, mais perna aqui, mais uma, mais, opa, tá, foram 15, beleza, 15 itens dele, ah, o espantalho, espantalho, vamos ver aqui, espantalho, peitoral, vamos ver, o peitoral dele muda legal, vamos ver o braço, o braço dele, é, o braço dele, o braço dele, o braço dele quase não muda nada, o braço dele, pessoal, quase a mesma coisa, zoado, 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 vamos fazer o seguinte, vamos mudar esses braços aqui, tudo pra vala, então vamos pegar esse braço aqui, vamos catar, vamos ver esse braço, vamos pegar, opa, gancho não, gancho dele é da hora, vamos tirar esses dois, dei mais braço, 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 ah, ai, pera aí, pera aí pessoal, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, opa aqui, mais, mais, braço, braço, deu, 10, beleza, já dá tempo de acumular mais uns itens aí, pra ele, super homem tá com 92, nossa, olha a super girl, 76, cara, mulher maravilha tá com 99, mulher maravilha, o negocinho da cabeça dela é meio zoado, então, vamos fazer o seguinte, que esses negocinhos da cabeça aqui dela, também, aqui ó, quase todos são iguais, acho que, essa tiara rubi aqui é a única, a única diferença, gente que a gente tem, o resto é tudo muito, 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 muito igual, então, cadê esses trecos da cabeça, só vou deixar o rubi, isso aqui não, tiara combate, isso aqui lá, brindado, esperança, não sei o que, não sei o que lá, opa, essa aqui fica, essa sai, cadê o meu marcador, esse é o que vai ficar, sai, 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 deu 11, beleza, mais 11 espaços aí, pra ela, bora continuar lá, abrindo as nossas, 400 caixas aqui, no Injustice, a gente tá na caixa prata, bora lá, era venenosa, mulher leopardo, beleza, duas personagens, que também é zoada, então eu não vou nem vender, eu não acho as customizações delas bacanas, então, é só torcer pra não vir o item dela, pra gente não perder a vez do item, né, beleza, vamos lá, não vem essas duas, por favor, por favor, opa, item épico pra quem, Brainiac, e o inventário tá cheio da hora, isso aí Brainiac, parabéns, viu, bem esperto você, viu, ó, o Brainiac também quase não muda esse peitoral dele, então, vai ficar, perdeu, 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 vai ficar sem item, sem item dourado, vacilão, bora lá, faltam só 20, depois vocês comentem aí, se vocês, na próxima vez que eu for fazer a abertura das caixas, vocês querem que eu comente mais, ou comente menos, eu tô fazendo bastante comentário aqui pra vocês, pra tentar deixar o vídeo mais interativo possível, mas se vocês quiserem que eu comente menos, só vocês avisarem aí, nos comentários, que no próximo que eu for abrir mais, eu fico mais na minha aqui, deixando vocês verem mais os itens, bora lá, ainda a gente, meu, a gente tem muita caixa, tem muita, muita caixa, eu tenho muita caixa de ouro, bora, 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 vamos lá galera, torce aí pra vir item, item épico, lembrando que o pessoal que ainda não deixou o like, deixa o like, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito, não esquece de clicar aí, no botãozinho vermelho, pra você se inscrever aqui no canal, e não perder, os próximos vídeos, ah, Rodrigo, tá vindo coisas pro Brainiac, isso não vai vender os inventários dele, não, ele, o Brainiac é meio zoado, então, o Brainiac, a Era Venenosa, e a Mulher Leopardo, eu vou deixar o inventário deles, é, lotado, não vou limpar agora não, eles não tem, não tem muita mudança, nos itens deles, então, não tô me importando, vamos lá, deixa eu ver quem vai vir aqui, opa, mais um item bacana, falta quatro caixas, beleza, item repetido, ok, a gente já está com 24 mil, moedas da guilda, 1 milhão, 177 mil, moedas do jogo, e 26, moedas regenerativas, vamos abrir agora, as caixas de ouro, vamos começar pela caixa da guilda, 21, meu, que não venha para os personagens, que já está com o inventário cheio, opa, nossa, nossa, ainda veio um para o Brainiac, oh, para de vir Brainiac, meu, agora o pistoleiro encheu, eita, ainda bem que não veio nenhum épico, tá, o pistoleiro eu curto, então, deixa eu dar uma olhada lá, no pistoleiro, ainda falta caixa, para caramba, eita, peraí, mulher gato, puta, mulher gato também é da hora, então, peraí, mulher gato, mulher gato, vamos fazer o seguinte, não, o braço muda bastante, a perna, nossa, a perna dela não muda nada, nossa, a perna dela não muda nada, tchau, perna, zoado, zoado, então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, tchau, 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 nossa, olha quanta perna, meu, e a perna dela não muda nada, não é tipo, ela short, ela saia, é um negocinho de nada que muda, quase não faz diferença, beleza, tiramos 15 itens dela, vamos ver outro personagem que tá bombando aqui, pistoleiro, puta merda, pistoleiro é embaçado, pistoleiro, deixa eu ver a cabeça dele se muda, não, a cabeça dele não tem nada, deixa eu ver, isso aqui é o torso dele, não, abre o braço, não, abre perna, puta, eu vou tirar suas pernas dele, tá galera, eu vou fazer o seguinte, aqui no, aqui no, pistoleiro, vamos fazer o seguinte, vamos tirar suas pernas aqui, perna só muda a joelheira, o braço dele é da hora, o cabeça dele é legal, a metrana que é legal, vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui, ó, vai dar 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, cara, eu tenho muita caixa, acho que ele vai lotar rápido de novo, 9, tá, 9, 9 não vai dar prata, 9 não vai dar pra nada, 9, meu, abrir 3 caixas vai dar, vai encher aqui de novo, vamos ver, nuclear tá com 94, cabe um pouquinho, era venenosa, zoada, vai continuar assim, não vou encher você, olha, não veio nada pro capuz, meu, cara, não veio nada pro capuz, puta, que mancada, pode crer, não tá vindo nada pro capuz vermelho, não tá vindo nada pro capuz vermelho, o bicho já tá disponível, ué, será que não vem na, as caixas, não vem itens pra ele? Ou só a caixa, sei lá, a caixa de, platina, vem pros personagens das DLCs, porque realmente, realmente, até agora, não veio nem um item, pro capuz vermelho, e eu já tenho o personagem disponível, nossa, que mancada, não tinha percebido isso, eu já abri mais de 300 caixas, e não veio nada pra ele, e nem pro Dark Side, o Dark Side não veio, e o capuz vermelho não veio, beleza, vamos continuando a abrir nossas caixas aqui, era venenosa, beleza, ok, zoada, opa, dois itens épicos, legal, caixas da guilda, é incomparável, caixa da guilda, tá vindo muito mais item, tá vindo muito mais coisa boa, do que a caixa normal, e eu tenho duas caixas de platina, hein, da, que eu consegui na guilda, ainda bem que só tá vindo um item zoado, pra, mulher leopardo, óbvio, uma calça, da hora pro Coringa, Aê, Adão Negro, opa, olha, veio mais dois itens legais ali embaixo, de especial, Dei um épico pro Monstro do Pântano, 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 Putz, o Ciborgue lotou, Eita, Ciborgue, Qual que Ciborgue é legal, deixa eu dar uma olhada nele lá, rapidão, Ah, meu Deus, o que a gente faz no Ciborgue? Vamos fazer o seguinte, o Ciborgue, O Ciborgue não pode tirar esses rostos da cabeça aqui, não tá mudando nada, um, dois, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, ahhh, deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a gente, quase chegando ao cem, vamos ver, pra variar o Lanterna Verde, meu, os caras dão coisa demais pro Lanterna Verde aqui, cara, chega incomoda, toda hora ele ganha item, e a Arlequina também, tanto que esses dois, os dois que já estão quase lotando de novo, nós fizemos muita coisa pra esses dois aqui, muita, muita, muita coisa, só nem precisa ter dó de ficar vendendo coisa deles não, vocês ganham direto, se vocês pegarem eles primeiro pra jogar, vocês vão conseguir, sei lá, ter uma variação, rápido, grande, olha, ver o Lanterna Verde aqui no Torso da hora, vamos ver aqui, vamos ver aqui, era venenosa, ok, mais duas caixas, vamos ver, vamos ver, pô, agora o Superman também encheu, tô calmo, tô calmo, tô calmo, pessoal, peraí, vamos ver aqui como que tá, Superman 100, pô, o Tarlequina também tá com 100, ô caramba, vamos fazer o seguinte, os bracinhos dela aqui, ó, pelo menos os cinzas, ó, tá tudo, tudo meio pai, ó, todo, é, o Tarlequina por enquanto, por enquanto, opa, ué, peraí, não tô certo, por enquanto, vamos tirar o sovaco, vamos aqui, um, dois, porque não tem muito, três, quatro, cinco, seis, sete, e eu ainda tenho muita caixa, sete, ó, peraí, Tarlequina, que eu vou ter que tirar mais coisa, né, vamos ver a pistolinha dessa menina, é, as pistolinhas dela também, tá tudo muito igual, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essas pistolinhas da Arlequina, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, tá bom, tô com medo de vir algum, vai, sei lá, vir uma arma de épica, pra ela, e a gente perde, porque a gente tava, com o espaço lotado, porque a gente tava com a arminha zoada, do super-homem, cara, do super-homem, eu acho que eu vou mexer, no braço, nossa, achava que tinha capa, não tem capa, então, peraí, vamos ver isso aqui, ué, tá mudando nada? tem nove itens que dá pra a gente jogar fora do super-homem, é desse treco do peito dele aqui, isso aqui, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 tá, sete, vamos dar uma olhada, opa, aqui tem muito item bom, aqui é perna, ali vem com o treco do lado, sem treco do lado, vamos ver se isso aqui tem alguma com aquele mesmo item, tem, tá, já vi, então vamos voltar aqui, e vamos vir aqui nas pernas do super-homem, ele não tem muita variação de perna, e a variação tem na rara, então, eu vou mandar essas pernas tudo pra vala, deu? Deu, treze, beleza, bora lá galera, vamos voltar, pras nossas caixas, tá pensando que é fácil, pessoal, o bagulho aqui é muito louco, quatrocentas caixas que a gente tá abrindo, e, essa novidade do inventário, que eu não sabia que lotava, e a gente tem que fazer todo esse trâmite aí, de ficar tirando, os itens, dos personagens, ah, era bem nós, eu não, como eu falei, eu não vou, eu não vou mexer, vamos lá abrir agora, cem caixas de ouro, né, bora lá, torcer pra vir, item épico aí pra gente, pessoal, não esquece de torcer aí, pra gente, pra gente ver se a gente dá sorte, ó, capitão frio, viu, item bacana pra ele, legal, o nosso vídeo já tá com mais de uma hora, quase uma hora e meia, caraca, faz tempo que eu não fazia um vídeo tão comprido assim, pra vocês, esse vídeo aqui, provavelmente eu não vou, não vou fazer corte, porque, ele é abrindo as caixas direto pra vocês, então, vai ficar meio, meio largo aí, meio comprido mesmo, o vídeo, opa, veio mais uma carta de herói pra gente, vai ficar extensivo mesmo, esse vídeo aqui pra vocês, mas é mais pra matar a curiosidade do pessoal, que quiser ver, ah, só quero ver caixa de, caixa de bronze, o cara só vê o comecinho, caixa de ouro, vê o, a outra parte, e prata, e enfim, eu não vou cortar esse gameplay, essa gravação aqui, das caixas pra vocês, tá, vou deixar correr direto, opa, veio o capacete, a cabeça do Vane, épica pra gente, legal, aí, começaram a torcer, né, vocês começaram a torcer, aí ó, tá dando sorte, para de torcer não, opa, valeu, mais um, vamos lá, nossa, veio o item paia, vamos continuando aqui, opa, poder, pra mulher maravilha, legal, vamos ver, e tem bacana, tem bacana, tem pra near aqui, a mulher leopardo, beleza, inventário cheio, vai continuar cheio, vamos lá, ó, besouro azul, veio a cabeça dele, legal, opa, isso aí pessoal, continua torcendo aí, meu, gostando de ver, vamos pra próxima, olha, mais uma carta de herói, legal, para de torcer não pessoal, continua torcendo aí, pra gente ganhar nossos itens épicos, eita, o nuclear lotou, vamos voltar, deixa eu ver quantas caixas eu tenho ainda, acho que eu tenho umas 100 caixas ainda, não, beleza, tá acabando, tá acabando as nossas caixas, vamos lá então, pro nuclear, caramba, cadê o nuclear, aqui embaixo, uou, beleza, o meu primo aí, online, capacete do nuclear é legal, eu acho que o torso dele não muda tanto, o torso dele, eu lembro que eu tinha vários repetidos, é, o torso dele é zoado, e tem mais um negócio dele que é zoado, acho que é a perna, é, então vai ser o torso e a perna do, opa, do nuclear, beleza, opa, então vamos lá, torso, perna, perna, torso, torso, perna, 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 torso, opa, esse aqui tá colocado, torso, perna, 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 torso, 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 nossa, ele só tem item ruim, cara, olha isso, pô, te esgrila, ele tava zoado, coitado, 22 itens, vai embora, beleza, vamos ver se tem mais alguém aqui, que tá em perigo, o senhor destino, tá cabendo ainda, pistoleiro, pistoleiro, tá quase zoando, ai, vamos lá, deixa eu ver aqui, peraí, a gente tinha tirado perna dele, esse metralhador tem bastante, nossa, tem uma par, nossa, o metralhador não muda nada, faz o seguinte, vamos tirar as metrancas desse, desse pistoleiro aqui, que tá essas metralhadorinhas aqui do Rambo, aqui que não muda nada, então vamos lá, tiramos já 14, caraca, ele tá com uma porrada de pistola zoada, 17, 18, 19, 20, 21, ae, já vai abrir, ae, já tá bom, já vai abrir bastante espaço, pro pistoleiro, vai que vem uma, uma pistola bacana aqui, opa, conseguiu uma conquista, brechazão, aí ó, conquista de, diamante, essas conquistas novas aí, que tá dando no Xbox, ahn, vamos ver, senhor destino, tá quase, mas não tá cheio ainda, era venenosa, pô, tu lanterna verde de novo, meu, mano, lanterna verde de novo, meu irmão aqui tá falando pra tirar a perna do lanterna, peraí, vamos fazer o seguinte então, lanterna, vamos tirar suas perninhas então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, opa, dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito perna a menos, bora voltar pra lá, se acaso o senhor destino, encher muito rápido, a gente limpa um pouco ele lá, temos setenta caixas ainda, pra gente abrir, olha, olha, só foi eu tirar, já veio o negócio pro lanterna, veio o torso pro lanterna verde, vamos abrir mais uma, aqui também vi o item bom, beleza, aí, a era venenosa, tá lotado, mas a dela, a dela deixa pra lá, Mulher Maravilha também ganhou um item bacana, mas ela já tem o tudo bom, a Mulher Maravilha foi a primeira, que a gente equipou ela 100% com tudo os itens legais, putz grilo, o Batman tá lotado, o Batman tá lotado, eu não tô acreditando nisso, oh, 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 meu, mas que negócio chato, que negócio chato, vamos dar uma olhada aqui, galera, de baixo pra cima, putz grila, o senhor destino 91, o senhor destino já vai lotar, meu, já vai lotar, o senhor destino, deixa eu dar uma olhada, o senhor destino, acho que as pernas dele tem perna pra caramba aí, falei? Nossa, tá uma porrada de perna, vamos tirar essas pernas do destino aqui, deixar ele sem perna, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, opa, essa aqui tá colocada, dez, onze, doze, doze, é um tirante esse negocinho aqui, doze, treze, quatorze, quinze, só que eu não lembro nem o que que é, quinze, peraí, cadê? Dezesseis, dezessete, dezessete itens a menos pra ele, tá bom, vamos dar uma olhada aqui, que é esse negócio que eu não lembro, putz, esse negocinho aqui é da hora, meu, nossa, isso aqui não tava repetindo muito não, ah, enfim, vamos lá, tem o Batman, porque o Batman é todo da hora, eu vou tirar o que do Batman, tipo, mano, eu vou tirar o que do Batman, hã? Cinto muda, perna muda, braço muda, peito muda, acho que a perna dele é o que mudava menos, meu, vamos ver, é, fica quadrada sem quadrada, quadrada sem quadrada, quadrada, é, vamos tirar, por enquanto, eu vou tirar só a perna dele, vamos tirar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, dez itens, Batman, estamos tirando dez itens de você, cara, deixa eu ver, peraí, luva, não tem muito, perna já tirei, cinto tem bastante, tem cinto com treco, cinto tem treco, cinto com treco, e o treco verde, nossa, cinto dele também é pai, zoado, esses cintos do, nossa, não tem um cinto decente aqui pro cara, mano, peraí, ué, onde eu vim, cadê minha seta, vamos tirar alguns cintos dele aqui, esses cintos dele aqui também tá, bem fraquinho, eu achava que mudava mais, tinha mais customização no cinto, então, não tem, perdeu, perdeu, beleza, volta, 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 vamos lá pro nosso cofre, continuar abrindo as nossas, quatrocentas caixas maternas, aqui no Injustice 2, lembrando que eu esperei levantar o level de todos os personagens, pra poder abrir essas caixas pra vocês, e lembrando também que, os itens, nossa, até buguei agora, os itens do Darkseid e do Capuz Vermelho não estão vindo, então, provavelmente, o Capuz Vermelho, o Darkseid, o Sub-Zero, esses personagens das DLCs, a gente não vai conseguir item pegando em caixas, a gente vai conseguir os itens só jogando com eles mesmo, então, provavelmente, eles não vão chegar nem a 100, Brainiac tá lotado, vai continuar, o Brainiac é zoado, não curto ele, então, deixa ele com o inventário lotado mesmo, não vou me estressar com esse personagem, já estamos com um milhão e trezentas mil moedas do jogo, hein, o Adão Negro também lotou, mas vou esperar um pouquinho mais, agora é que o Adão Negro, acho que eu já tinha tirado coisa dele, mas vamos lá, se mais algum personagem lotar, eu vou lá, isso aí, não vem nada pra ele mais não, temos cinquenta caixas ainda, eita, senhor destino, se bobear, só vai ter, só vai caber mais um item pra ele, quer ver? Ele já tava com quase o inventário dele, no máximo, se o pessoal souber, se dá pra colocar, dá pra aumentar mais o inventário acima de cem, depois que passa de level do seu perfil, deixa aí nos comentários, pra mim aí também, beleza? Eu lembro que ele aumenta o inventário, quando passa de level, se não me engano, o seu perfil, o level do perfil, mas, eu já tô, acho que no level sessenta e cinco, se fosse pra ter mais de cem, ele já teria, ele já teria ultrapassado, eu acho que o máximo que chega, o pando mesmo, é cem, o que, é pouco, se tem a opção, de realmente, de, se chega a, ao inventário, a lotar, né? Não faz muito nexo, mas enfim, lotou o Atrocitus ali, eu vi que veio o item raro pra ele, ó, o Brignac também, mas vai ficar sem, Brignac não merece não, beleza, vamos continuando aqui, 40 caixas, opa, veio mais um, um especial, vamos ver o que que veio aqui, opa, conseguiu mais uma, carta de herói, bacana, só item ruim, vamos lá caixinha, dá umas coisas bacanas pra gente aí, ae, uma arma lendária pro Capitão Frio, opa, ae, veio a katana pro Robin, da hora, Atrocitus tá lotado, beleza, ele é zoado, Mulher Maravilha, ei, Laia, a Mulher Maravilha também, ela já tem todos os itens bons, então, não vou me estressar com ela também não, deixa ela cheia, ah, mano, o Robin de novo, mano, o Robin de novo, eu não acredito que lotou o Robin de novo, vou só olhar, só pra ver se era máscara zoada, vamos ver que máscara que era pro Robin, é, é, máscara zoada, mas vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada lá, oh, meu Deus, vou ter que tirar mais um personagem de novo, cara, que saco, vamos fazer assim pessoal, meu, eu acabei de mexer com o Robin, se não me, meu, acho que eu mexi com o Robin faz pouco tempo, oh, espantado também, oh, caramba, supergirl não, sai fora, espantado, olha, pra supergirl não vem nada, não vem nada, não lota essa menina, mano, os caras, Miguel, é demais coisa pra ela, é muito difícil, tá vindo coisa pra supergirl, aqui, puta, mano, o dele mexe bastante, cara, meu braço, ah, é, espantado, eu já vendi, acho que eu já vendi o braço dele, ele tinha lotado uma vez, ah, mano, acho que as pernas, short calça, ah não, mano, a perna muda, vamos ver esse negócio aqui, peão, coisa de barco, peão, ah, para, isso aqui, isso aqui quase não muda, vamos tirar, vamos tirar o gancho do espantalho, o gancho dele quase não, mano, muda, mas é muito pouco, não muda a ponta, muda só, tipo, o suporte, do, o encaixe, né, meu, ficar aqui no encaixe, meio parecendo um pêndulo, não muda tanta coisa, então, vamos evitar, evitar a fadiga, e tirar, esses ganchinhos dele aqui, por enquanto, o capacete dele mexe bastante, então, não vou nem, vou nem relar esses capacetes, por enquanto, é, ai, Robin, Robin, você me estressa, vamos fazer o seguinte, eu acho que ele tem, eu acho que ele tem muita máscara igual, sem toca, sem toca, tal, tal, sem toca, sem toca, sem toca, não, a máscara dele muda, não, vamos tirar a máscara não, vamos ver o braço, nossa, o braço, ele tá com o braço pra caramba, o braço sempre com proteção, proteção, proteção vermelha, tem, beleza, então, vamos tirar os braços do Robin, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, beleza, fica na boa aí, Robin, aguenta aí, cara, vamos voltar de novo, faltam, faltam 34 caixas, vamos lá, pessoal, continua torcendo pela gente aí, tá parando de vir item épico, vocês tão parando de torcer, nossa, os quatro itens foi jogado fora, foi tudo inventário cheio, meu, que não venha item cheio quando abrir o de platina, beleza, vamos lá, vamos lá, vocês tão parando de torcer aí, pessoal, para de torcer não, falta 20, falta 20, Opa, veio uma cabeça aí para o Robin, depois no final, vou dar mais uma passada rápida para vocês verem aí, todos os itens que a gente conseguiu, né, dos inventários, vamos ver essa, essa daqui, pô, isso aqui era legalzinho, ah, mas que droga, então não tem como pegar essa droga aqui mesmo, não tem como pegar, ah, bom, vamos lá, pessoal, eu não vou voltar mais não, vamos embora, vamos direto, vamos direto, eu ia voltar, limpar o arqueiro verde, mas, Opa, viu, mais um item épico para a gente, dessa vez, veio para o Aquaman, mas o dele está cheio, então, vai continuar, vamos lá, direto, abrindo as próximas, faltam menos de 20 caixas para a gente abrir, das de ouro, então, eu vou fazer tudo corrido, sem limpar mais os personagens, vamos nessa, nada bom, nada bom, nada bom também, caraca, nem parece que a gente está abrindo as caixas especiais, faltam 13 caixas, ae, moleque, veio mais um épico para a gente, isso aí, galera, continua torcendo aí, opa, veio mais um ali, conseguimos mais uma carta de herói, bacana, o Aquaman já lotou, o Atrocidos também já lotou, paciência, perdemos, dois itens épicos, opa, veio um braço para a Supergirl, ó, veio dois, dois, hein, só para, veio para a Supergirl de novo, um emblema, beleza, e para o Aquaman, só porque o Aquaman está cheio, eles estão dando, itens para aí, pior que o Aquaman era até legal, ele muda bastante o, 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 o garfinho dele lá, e o, e o arquinho que ele usa, mas, paciência, veio para o Senhor Destino, bacana, Arlequina, Ciborgue, Ciborgue, faltam três caixas de ouro, lembrando que a gente abriu aqui, a gente está abrindo, mais de 400 caixas, maternas aqui, no Injustice 2, eu levantei todos os personagens, até o level 20, ó, veio para Canário Negro, a Canário Negro também é muito difícil de vir, então, vamos agora abrir, as caixas de platina, vamos dar uma olhada aqui, ahn, nessa primeira, meu, que não venha nada para o Aquaman, beleza, ganhamos, todos os itens, legal, vamos abrir agora a da Guilda, que não venha ninguém que está aqui no Inventário Cheio, vai, vamos lá, vamos torcer, vamos torcer, ae, bacana, temos mais uma ainda, vamos lá, vamos lá, nada de Inventário Cheio, pô, desveio para o Atrocito, mas está valendo, viu, bastante coisa boa, para a gente aí, quem gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei, comenta, compartilha, se você ainda não é inscrito no canal Bob Marques Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação, eu vou passar rápido agora pelos personagens, para vocês verem como ficou o inventário de cada um, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e, até mais. Tchau. Vamos lá.